1, 2, 3... Alerta! Alerta! Eita zorra, alerta! Bomba, bomba, bomba! Bomba! Eita zorra, vou trazer uma bomba! Eita zorra, desviei aqui! Uma bomba pra vocês! Uma bomba cabriocárica! Hoje pra vocês! Ah! Vou trazer uma bomba! Presta atenção que eu falarei agora! Qual é da JTZ, da JTA, JToledo? Será que vai quebrar? Será que vai pro saco? Será que todos os concessionários vão debandar? Vão tudo sair correndo... Ah, meu Deus! Não quero mais saber de vender essas bostas! Será que vai acabar tudo depois de 30 anos de história? Eita zorra! Eita zorra! Eita zorra! Era pra ser da Honda, né? Mas a gente tá aplicando aqui, fazendo uma adequação técnica! Ó! Será que vai acabar tudo? Acabou pra JTZ! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Acabou tudo! Fecha tudo! Fecha tudo junto de aí! Tira as cadeiras! Acabou tudo! Fecha a fábrica lá de Manaus! Desemprega todo mundo! Acabou! Vai acabar tudo! Acabou pra JTZ! Acabou pra JTZ! Depois de 30 anos de história! Acabou! Galera, se você acreditou nessa conversa que alguns canais estão fazendo terror, você é um trouxa! Amiguinho e amiguinha! Você tá aqui me assistindo agora, eu fazendo essa presepada pra você, fiz um clickbait desgraçado aí na capa, Eu vou fazer um corte disso aqui, eu tô numa live aqui com mais de 500 caboclo e caboclo assistindo isso aqui E eu fiz questão de hoje falar sobre a JTZ e a JTA, né? JToledo e a JTZ Se você, nas últimas 24 horas, você viu algum vídeo de algum canal, não importa E você pensou que realmente a JTZ e a JToledo e que os concessionários iam simplesmente debandar e acabar, a empresa ia quebrar Porque um concessionário não faz mais parte da rede, é porque você é um trouxa ou uma trouxa E eu, como eu não tenho compromisso nenhum de fazer agrado à audiência, a te agradar, a ser seu amigo Querer agradar a vocês todos da audiência, eu vou chamar você que acreditou, você que não acreditou, tá tudo certo Mas se você acreditou nessa lorota, você é um trouxa, ou uma trouxa Porque, gente, um concessionário não faz mais parte da rede Que é o concessionário do Grupo Marelo Um concessionário do Grupo Marelo Já já eu vou falar sobre isso Mas um concessionário do Grupo Marelo saiu E aí fazem uns tardalhaços, um alvoroço, uma presepada, tipo isso que eu fiz aqui agora Pra nada E eu sou uma pessoa que eu sou crítico de todas as montadoras quando elas fazem cagada E eu sou uma pessoa que também bato palma a todas as montadoras quando fazem o caminho certo Ou quando tem boas práticas de mercado Ou quando lançam um produto de qualidade Que é o caso da JTZ e da JToledo Que no seu line-up, todo o seu catálogo, não tem um produto ruim Não tem Todos os produtos são bons Todos Mas eu tenho sido um crítico muito severo A JTZ, na realidade Eu tenho sido um crítico ferrenho nos últimos quatro meses A JTZ pelas práticas de preço da Zontes E só isso Não quer dizer que eu não goste da empresa Ou que eu não goste das pessoas que dirigem a empresa Ou que eu não tenha admiração por elas Ou que eu não pense e não deseje no sucesso da empresa Então eu vim aqui pra poder deixar claro a todos Que acreditam na minha opinião e na minha palavra Que não, isso não vai acontecer Isso é uma conversa muito maldosa de quem replicou isso E eu não estou falando de canais de amigos meus não Estou falando de outros canais que não tem responsabilidade nenhuma com a verdade Que não tem responsabilidade nenhuma com o seu público Que na realidade não é nem questão de responsabilidade Não tem caráter E que simplesmente divulgam algo que nem sabem o que está acontecendo Então eu estou aqui E não há pedido da própria JTZ Sequer a JTZ me mandou mensagem Até porque os meus queridos da JTZ estão chateadinhos comigo Estão magoadinhos Estão emburradinhos Estão melindrosos Porque eu tenho sido muito Muito incisivo Na Contra a Tenho feito a campanha Contra as ONTZ Até eles baixarem o preço Vocês entendem que uma coisa é uma coisa E a outra coisa é outra coisa? E que não é porque Eu sou contra a política de preços das ONTZ Que eu Realmente eu não sou contra a JTZ? Não Eu sou a favor da empresa Eu sou a favor de todos que trabalham lá Eu sou a favor da JTZ que tem 30 anos de mercado 30 anos de mercado Que tem muita gente empregada Que tem montador em Manaus Que tem muitos funcionários Que gera emprego Então a gente tem que ter essa responsabilidade De falar Até porque existem concessionários Existe uma rede de concessionários envolvida nisso Que também empregam pais de família E a gente que está aqui A gente às vezes não tem noção Até o canal menor Sei lá 5 mil inscritos 10 mil inscritos Eu me considero um canal pequeno De 200 e Sei lá quantos mil inscritos A gente tem uma responsabilidade A nossa voz reverbera Hoje Dia 14 de setembro Eu recebi 5 mensagens 5 Mensagens no meu WhatsApp Meu WhatsApp é público É esse aqui E se 5 inscritos Me mandaram mensagem Com dúvida Eu imagino Poxa Se 5 Se deram ao trabalho De me perguntar Imagine Quantas pessoas Devem ter o mesmo pensamento E eu vou ler aqui Uma Dessas perguntas Para vocês entenderem A gravidade Do assunto O nome do inscrito É o Acho que é Nixon E eu mando o meu beijo Para o Nixon Ele é de São Paulo E ele diz Boa noite tio Chico Meu nome é Nixon Sou de Itacoaxetuba São Paulo Estou Para comprar Minha primeira moto Estou entre a DK 160 E a Factor 150 Presta atenção Gente A minha região Tem duas concessionárias Raul Ju Uma no município De Mogi das Cruzes E a outra No de Suzano Mas Aí assisti ao vídeo Do Bill Motoka Relatando O fim da parceria E aí Eu vou explicar Essa questão do Bill Já já Espera aí Da Amarelo Motos Com a Suzuki Por N motivos Minha pergunta É a seguinte Será que esse problema Com a Amarelo Poderá se espalhar Para concessionárias Menores Lembrando que Amarelo Motos Sempre foi referência Em vendas De motos Suzuki Abraço Essa é a pergunta Você vê que Muito bem feita Muito consciente Do Nixon Que eu mando o meu beijo E ele me mandou Hoje essa pergunta E aí é o seguinte Galera Ele mandou Hoje às 18h30 Hoje 14 de setembro E aí Primeira coisa Que eu tenho a dizer Quando eu vi o vídeo Do meu amigo Bill Eu entendi Perfeitamente O posicionamento Que não foi um posicionamento Na realidade Ele simplesmente Divulgou O concessionário Amarelo Que agora Está sob a bandeira Da Triumph E o Bill Ele fez Uma divulgação De forma Muito Cordial Para Para o pessoal Do Amarelo Motos O Bill Ele tem uma boa relação Com o pessoal Do Amarelo Motos E Amarelo Motos Sempre teve uma boa relação Com o meu amigo Bill Eu conversei com o Bill Hoje à noite Tudo isso que eu estou falando Aqui para vocês Eu conversei com o Gabriel Que eu mando o meu beijo E quando eu vi o vídeo Do Bill Eu entendi Tudo ali Tudo que foi exposto O que aconteceu Ele divulgou Uma nova concessionária Da Amarelo Motos E é isso Ele não Bill não tem nada a ver Com isso Ele não divulgou Nada Em relação A alguma questão Se divulgou E vocês entenderam Dessa forma Estou aqui dizendo Não foi esse o intuito Mas sim o intuito E eu não estou falando Pelo Bill Estou falando por mim O que eu entendi Daquilo ali É que ele divulgou Uma nova concessionária De uma empresa Que é a Amarelo Motos Do grupo Amarelo Que sempre tratou O Bill muito bem Inclusive Eu recebi A mesma mensagem Da Amarelo Motos Eu recebi No meu WhatsApp Ontem A mesma mensagem Que o Bill Recebeu Com a divulgação Do concessionário Novo Triumph Eu recebi também De um dos proprietários Da Amarelo Motos E eu respondi Desejando sorte Desejando sucesso Nesse novo empreendimento O Bill Ele decidiu fazer um vídeo Porque Bill É um canal De notícias Galera Ele é um canal De notícias Então quando eu vi O vídeo do Bill Eu entendi O Gabriel Ele está Simplesmente Lançando a notícia De uma nova concessionária Ponto final Só que isso reverberou Que as pessoas Começaram a entender E por outras questões Que eu não vou Eu não vou me meter Não vou me meter Outras questões envolvidas Que vocês saberão Amanhã Dia 15 de setembro No canal Do Gabriel Bill Motoka Então eu vou fazer Um corte desse vídeo No dia 15 Ou seja Eu estou gravando Na live Do dia 14 São 23 e 39 da noite Amanhã Às 7 horas da manhã Esse vídeo estará no ar Ou seja Você está assistindo No dia 15 Então hoje Dia 15 de setembro Você está vendo No dia 15 Vá lá no No canal do Gabriel Bill Motoka Ele vai postar hoje Um vídeo Explicando E dando O porquê das coisas Não sou eu que vou explicar nada Em relação a isso aí O Bill Ele vai Lançar um vídeo Explicando Tudo o que aconteceu E vocês vão entender tudo O que eu quero dizer aqui Para vocês Agora vamos sair Dessa situação Vocês viram como O Nixon E outras pessoas Ficaram com dúvida Vocês viram como As pessoas Elas acabam Distorcendo Para parecer que A rede de concessionárias Vai cair Vai rolar Uma debandada geral Acabou Para as ONGs Acabou Para Raul Ju Acabou Para a JTZ Gente A gente tem que ter responsabilidade A gente que faz Conteúdo Eu sou um cara responsável Eu sempre fui responsável Não é assim que se trabalha E eu não estou falando do Bill Estou falando de outros canais Que não tem responsabilidade nenhuma O Bill é meu amigo O Gabriel é um cara muito responsável Ele já conversou Inclusive hoje Ele conversou com o pessoal da JTZ Amanhã vocês vão entender tudo Lá no canal do Bill Ou seja Hoje Vocês estão assistindo No dia 15 O corte Vão lá no canal do Gabriel Que vocês vão ver tudo E eu já falei tudo isso aqui Para o Bill Eu disse Bill eu vou fazer E vou explicar Vou pedir para a galera E para o teu canal Para eles entenderem tudo Então o que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Não vai Não acabou para a JTZ Não acabou para a JTA Ou seja A empresa A empresa segue firme e forte Estão em projeto de expansão De concessionários Eu não fui contratado Eu não fui contratado para dizer nada disso Eles nem estão falando comigo Como eu disse Eles estão magoadinhos comigo Emburradinhos Porque eu tenho sido muito severo Na contraindicação das ONGs Porque eles praticam preços absurdos na linha ZONGs Mas não é por isso Que eu não vou defender a empresa De pessoas que eu gosto Ou seja Gosto dos funcionários Gosto dos colaboradores em geral Gosto da diretoria Gosto do Joca Do João Toledo Gosto da Nanda Gosto de toda essa turma Tenho carinho por eles E não é porque eu estou realmente Quebrando o pau com eles Para eles baixarem o preço Que eu não vou defender a empresa De pessoas que eu admiro Então eu estou aqui Para fazer uma defesa gratuita Não tem dinheiro envolvido Nem sequer me ligaram Para dizer assim Pô Chicão Dá força para a gente Nem isso Porque repito Estão magoadinhos Mas eu tenho que ser responsável Com uma empresa Que tem 30 anos Que é a J. Toledo 30 anos de mercado E outras empresas Outra rede de concessionários Que eu conheço um monte de concessionários Que está junto com a J. Toledo E a J. TZ E são pais de família Que trabalham nessas empresas E lá na Zona Franca de Manaus Então eu estou dizendo para vocês Não existe essa possibilidade Não existe essa possibilidade Não vai ter debandada geral Porque um concessionário saiu Vocês não são idiotas De acreditar nisso Porque um canal ou dois De gente irresponsável Falou isso Então caiam na real E não acreditem em tudo Que vocês ouvem e leem Tá certo? Então eu não estou aqui Para agradar Muito menos a J. TZ J. Toledo Nem inscrito Nem nada Mas eu estou aqui Para dar a real A verdade E a verdade é essa Não tem falência Não tem queda Não tem debandada Não tem nada disso A empresa Eu fui lá Eu conversei com a Fernanda Toledo Eles estão ampliando a rede Buscando ampliar a rede Ampliar a rede de concessionários Como é que Porque saiu Amarelo Saiu Olha só com vocês Quem acreditou É no mínimo estúpido E eu tenho que usar palavras agressivas Para as pessoas se tocarem Se você acreditou nisso Você é no mínimo estúpido Porque saiu um concessionário Um Quer dizer que agora acabou Para a J. TZ Por favor, gente Tá Então Fica aqui Meu relato Que não tem isso De debandada Para uma empresa de 30 anos Que é a J. Toledo Não tem Muito menos para a J. TZ Que faz parte do grupo Existem Os concessionários Que estão trabalhando Operando Não tem nada disso Eu desejo muita sorte Para Amarelo Motos Que é uma empresa séria E eu não estou me metendo em nada Se tem treta envolvida Se tem que procor Problema Cada cachorro Que respire o seu ar Entendeu? Cada cachorro grande Que respire o seu ar Seja J. TZ Seja Amarelo Motos O que eu desejo É que Amarelo Motos Voe Decole Se dê muito bem Porque Uma empresa Que sempre Amarelo Motos Estou falando Da Amarelo Motos A empresa Sempre teve Boas práticas de mercado Sempre Já elogiei No final do ano passado Quando Amarelo Motos Antes do lançamento Da Abadjad Aqui no Brasil Amarelo Motos Foi a única Concessionária Que teve O respeito Com seus clientes Em lançar uma nota Avisando que seria Atrasado o lançamento Da Abadjad No Brasil Ela foi a única Concessionária Que na época A gente já sabia Que seria Que seria Representante da Abadjad Mesmo sem O lançamento oficial Isso foi em Outubro Por aí Lembre-se que a Abadjad Ela foi lançada No Brasil Em dezembro de 2022 E Amarelo Foi a única Empresa Que teve o respeito Com seus clientes E dizer Olha Atrasamos Nem a Abadjad Do Brasil Seu Valdir Com Y Que também é outro Magoadinho comigo Aliás Eu só tenho Magoadinhos comigo Esses diretoros Eles são um bando De fanfarrões Tudo magoadinho comigo Não aguenta Tudo menino Meninos e meninas De playground Tá bom E aí Amarelo Motos Foi uma empresa Muito correta Então Pô velho Vamos dar César O que é de César Vamos dar Justo Quem é justo Vamos bater Pão Para quem faz Certo E vamos Tacar pedra E quem faz Herda Tá bom Então Amarelo Motos Merece sim Todo sucesso Merece Voar Decolar Nesse novo Empreendimento Com a Triumph E vai Porque é uma empresa Que tem aí Outras bandeiras Envolvidas Kawasaki Agora Triumph Bajad Então assim Eles vão decolar E vão Porque é uma empresa Muito séria E a JTZ Junto com a JToledo Vão continuar Fazendo um bom trabalho Com a linha Hauju Com a linha Kim Com a linha Suzuki E vão tomar Cacete meu Enquanto fizer cagada Com a linha JTZ Zontes No dia que Baixar o preço Da Zontes Eu vou bater palma Vou indicar Porque o produto é bom E eu vou Nesse Nesse Jogo de Cabo de Guerra Com eles Que é um jogo Da democracia Gente É um jogo Democrático É um jogo De mercado Eu estou aqui Fazendo a minha crítica Porque eu sou um crítico De motos E eles estão lá Achando que isso aqui É para ganhar like E ganhar view E isso está tudo certo Entendeu E sempre nesse quebra pau Porque é saudável Agora nunca Que eu vou Criar uma situação Dessa Que não é verdadeira E lançar aqui Para vocês De uma forma irresponsável Colocando empregos De pais de família Em risco Colocando empresas Em risco Que pessoas colocaram Dinheiro Ou seja Empresários colocaram Dinheiro E nessa hora Não tem essa questão De empresário malvadão Não Porque esses mesmos Empresários Eles geram emprego E uma empresa Que gera um monte de emprego Então fica claro Aqui para vocês Não caiam nisso Não caiam nesses baits Tá certo Amanhã Ou seja Hoje dia 15 Vocês vão Lá no canal do Bill E vocês vão entender tudo E ali no canal do Bill Vocês vão entender A parada toda E eu estou fora disso Eu só estou aqui Para falar E dar Ao justo O que é justo Tá bom E cada cachorro Que respire o seu ar Não caiam nesses baits Não caiam nesses baits Não caiam nesses baits Não caiam nesses baits